O Lai Lai Lala O Lai 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 Lala O Lai Lai Lala O Lai Lai Lala Ainda mais a gente vai se divertir E não vai te levar A gente vai se divertir E não vai se divertir E não vai se divertir O que é lá de a Seu duu o leu lá Fá com a na Ka o leu madu lá Tamele Ka o leu chata nina Ka o leu mamu duu lá Ka la sinébane Ka o leu jata nina Ka o leu méni Ka o leu fila bane Ie si dam bane Fá com a na Tamele 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 Por não assim cego faz a pena A CIDADE NO BRASIL 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 Por não assim cego faz a pena Por não assim cego faz a pena Por não assim cego faz a pena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL